O meu olhar Há nos olhos finalmente Estas provas tão reais Que o amor não é diferente Quando há na gente paixões iguais Que o amor não é diferente Quando há na gente paixões iguais Quem nos vê passar agora A linda graça de braço dada Sabe que a gente lá mora Que vive e adora amor cuidado E chega aos nossos ouvidos Que a boa sina provém dos céus Nós vivemos unidos Pela divina graça de Deus Quando o olhar não hesita É mostrar nossa paixão Então a gente acredita Que ela está escrita no coração Então a gente acredita Que ela está escrita no coração Então a gente acredita Que ela está escrita no coração Então a gente acredita Que ela está escrita no coração Que ela está escrita no coração Que ela está escrita no coração Então a gente acredita no coração Que ela está escrita no coração